Música Quinta-feira, dia 29, o curso de Engenharia Ambiental trouxe a Unisq Marcos Wensperlin para a aula inaugural. Marcos é PhD em Engenharia Ambiental, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, atua na área de tratamento de esgotos e é autor de seis livros sobre o assunto. Oi Marcos, tudo bem? Tudo bem. Quais são as atribuições do Engenheiro Ambiental? Perfeito. Inicialmente eu gostaria de registrar a minha satisfação de estar aqui na Unisq e agradecer o convite de vocês. As atribuições do Engenheiro Ambiental são várias, mas eu sempre gosto de dizer que nós atuamos na área de engenharia. Então nós temos que conhecer os fundamentos das ciências do meio ambiente, mas aplicados no contexto de engenharia. Então as atribuições, eu diria que basicamente são o controle da poluição da água, da poluição do solo, da poluição do ar, sabendo diagnosticar, avaliar, representar matematicamente os fenômenos que ocorrem na água, ar, solo, conceber soluções e dimensionar essas soluções de forma a realmente chegar a um ponto de resolver. Atuando também na área de gestão ambiental, na prevenção da poluição de maneira geral. E também atuando, isso varia de curso para curso, na parte de saneamento também. E como funciona o saneamento ambiental? O saneamento ambiental, segundo a nossa legislação brasileira, atua principalmente em quatro pontos principais. Até o saneamento básico, que são os sistemas de abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o gerenciamento dos resíduos sólidos e o controle da drenagem pluvial, as águas de chuva. Poderíamos inserir também o controle de vetores e organismos causadores de doenças. Essa é a área basicamente, então, do saneamento básico. E qual é a diferença do saneamento básico para o saneamento ambiental? É uma pergunta muito boa e de difícil resposta. Não sei se eu conseguiria reproduzir essa resposta em tão pouco tempo. O saneamento básico cuida desses itens que são mais básicos da infraestrutura, ligados muito à saúde do ser humano. Então, a origem da palavra saneamento está na raiz da palavra saúde, saneamento e saúde. O saneamento ambiental abarca de forma um pouco mais ampla o que o saneamento básico manifestado nesses quatro grandes itens traz. E as cidades brasileiras estão preparadas para o tratamento de esgoto? Sim, elas estão preparadas. O que nos deixa bastante felizes em termos de Brasil, reconhecendo o grande desafio que nós temos em implementar tratamento de esgotos, é o fato de nós sabemos que nós não temos limitação de tecnologia. Ou seja, nós temos tecnologia disponível para tratarmos esgotos, desde pequenas localidades até grandes localidades situadas em regiões metropolitanas. Então, não é uma questão tecnológica, é uma questão de alocação de recursos, priorização política, uma coordenação efetiva com outros sistemas de infraestrutura urbana. Mas a tecnologia existe, mas o desafio é muito grande no Brasil como um todo. E quais são as possíveis soluções para o tratamento de esgoto? As soluções são várias, o que nos deixa, de novo, confortáveis com relação a essa disponibilidade de tecnologias. Então, nós temos que, antes de tratar os esgotos, nós temos que conseguir coletar os esgotos efetivamente. Os esgotos são gerados nas nossas residências, não podem cair nos custos d'água, trazendo a poluição dos custos d'água. Então, nós temos que ter um sistema bastante efetivo de coleta desses esgotos, de transporte dos esgotos até as estações. Então, não adianta nada nós termos estações de tratamento de esgotos construídas. Se o esgoto não chega até essas estações, ele está, antes, caindo nos copos d'água, causando os problemas de poluição. Se nós conseguimos canalizar, transportar esses esgotos, um grande percentual dos esgotos gerados em uma cidade até a estação de tratamento de esgotos, em cada cidade nós vamos adotar tecnologias diferentes, dependendo da área disponível, dependendo da disponibilidade de recursos, dependendo do curso d'água que vai receber esses esgotos. Às vezes, nós precisamos de um grau de tratamento mais avançado, às vezes, um tratamento mais simplificado, porque esse rio já tem uma grande vazão, consegue diluir, assimilar bem o lançamento dos esgotos. Então, a parte essencial dentro da engenharia ambiental é saber selecionar o processo de tratamento dos esgotos mais adequado para a cara da comunidade. Selecionar, conceber e projetar os sistemas. Nos últimos tempos, nós tivemos muitas enchentes aqui na nossa região. Como é que fica o esgoto depois disso tudo? Sim, os problemas de enchentes são sempre graves aqui na região, e outros, o noticiário brasileiro, mostrando problemas gravíssimos de enchentes em tantos lugares no Brasil, nos preocupa bastante. A interação com os esgotos vai depender do sistema de esgotamento sanitário. Nós temos, em algumas localidades, o sistema de esgotamento sanitário é separado do sistema de transporte de águas de chuva. Mas sempre há alguma interferência, que a gente chama de conexões ilegais, ilícitas, conexões clandestinas. Ou seja, excesso de chuva, chegando até o ponto de enchentes, causando problemas de esgotos. Esgotos aflorando, contaminando, onde você tem grandes empoçamentos contaminando essa água. Então, é uma preocupação muito grande. Em outros locais, nós temos sistemas que são combinados, então o esgoto está transportando junto com a água de chuva, você tem um extravasamento, grandes vazões, as tubulações não conseguem transportar, então essa mistura de água de chuvas e esgotos afloram e são extravasadas para fora das tubulações e canais. Muito obrigada, Marcos. Tá, foi um prazer, eu te agradeço. Essa edição do Unisco Notícias fica por aqui. Até a semana que vem.